E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Lefa falando mais uma vez, bem-vindos a mais um vídeo, senhores. Estou aqui abrindo Smash Legends pela primeira vez, desde que atualizou, beleza? Então, um videozinho pra vocês, no dia de atualização, você vê que o menu aqui, ó, ficou diferente. O pass spin-off, ele era aqui em cima, e eles escolheram colocar aqui embaixo agora. Eu achei clean, cara, assim, porque liberou um pouco aqui, e esse botão do pass não precisava ser tão grande. Agora está dividido aqui o pass com o pass spin-off, né, do mesmo tamanho praticamente, tá? Vamos ver o que tem de novo aqui, galera, começando pela caixa de mensagem, o que eles estão dando? 30 tickets, ok, e, ó, bastante coisa, então já vamos abrir aqui, cara. Vamos lá, 30 tiquetezinhos, e agora é coisa pra caramba, é aquela hora que meu PC trave, é aquela hora que se você é um pinguim, você já deixa um like aí, e se você não é um pinguim, você já se inscreve pra virar um, beleza? Beleza? É, obviamente a gente vai poder escolher aqui um, é, cara, eu vou escolher a Alice, tá? Eu não sei se o meu tá nível 9, cara, esse daqui tá maximizado, eu tô realmente por fora. Ué, só pode escolher o do Peter? Tá, aparentemente a gente só pode escolher o do Peter, deixa eu ver. Não, eu não escolhi qualquer um. Ah, eu vou escolher o Shield, que eu acho que não tá maximizado o Shield dali, se eu tenho que dar uma olhadinha depois. Né? São duas unidades só, então não deve ser lá grande coisa, né? Ó, galera, então, o meu PC, óbvio, também não é o PC mais monstro do mundo, mas, ó, se no seu celular ou no seu PC estiver travando um pouco, saiba que no meu também tá. Beleza? Claro que se você tiver um PC com uma placa de vídeo monstro, não vai travar, é, mas, ó. Olha isso, cara, olha o lag. Rapaziadinha, olha o lagão, mano. Vai dar prudência pra mole. Ó. Caramba, vai liberar pra um monte de personagem, porque... É, é, tudo carta vermelha, né, que eu acho que é a maior raridade do Kong. Olha isso, galera. Praticamente de todas as lendas, né, cara? Kurenai, Lobo. Vamos ver. Brick. Caramba, hein? Pinóquio também. Rapaz! Olha pra Narsha. Agora são as épicas, né? As roxinhas vai... Nossa, isso é satisfatório, tá? Não posso descer, não? Pra ver? Tá. Ok. Vamos ver aqui se a gente consegue upar alguma coisa. É, conseguimos sim. Ó. Nossa, vamos pra caramba. O nosso shield da Alice tá nível 7 agora, né? Eu já sabia que o nosso radar por dentro tá nível 9. O ideal é colocar o shield nível 9 também, pra gente fazer bonito com ela, tá? Vamos dar uma olhada aqui, pessoal. Nas missões, vamos pegar primeiro as 500 gemas. Aqui foi mudado, ó. Essas cartas vermelhas eu acho que não tinha. Por que que tem agora? Porque elas tão no lugar do XP. Acho que agora não tem mais nível. Ó, aqui a gente já tem os benefícios. Eu não vou pegar. Porque, ué. Aqui tá ainda 41 dias. É, eu vou esperar. Eu vou concluir tudo pra pegar em vídeo com vocês, tá? Tudo desse evento. 13 dias. Então, assim, tem que correr pra pegar. Fora isso, o que mais que a gente tem, mano? A gente tem aqui, vou upar meu estrategista pro nível 40. Desbloquear aqui a runa, tá? Laço profundo. E agora só resta pra gente o corpo a corpo e o guardião, né? Liberando essas duas aqui, cara. Vamos ter zerado. Lembrando que meu atirador já tá nível máximo, tá? Mas nem precisa, por enquanto, pelo menos. É, vamos dar uma olhada, então, no passe que tem de bom. As missões como que estão. Aparentemente estão a mesma coisa, né? Nada de muito diferente. Eu não tô focando muito nas missões, porque eu já tenho tudo, né? Eu já completei o passe aqui, tá? Os 99 níveis. É, vamos dar uma olhadinha na loja, então, aqui, pessoal. Pra ver qual é a boa. É, temos aqui novos itens, né? Octave, eu vou fazer muito. Vou upar muito com ela. Tá? Aqui, deixa eu ver. Gratuito. A gente usa a gratuita do dia, né? Pra aproveitarmos. Não vai que vem uma skinzinha legal em vídeo. Pacote aqui, deixa eu ver. Opa. Passar aqui pra cá. Ó. Gratuito. Peguem, tá? Ah, leva 10 gemas só. Mano, eu tô com 26 gemas nisso aqui, tá? Aqui é 300 o semanal. Então, é maneiro. Depois eu vou abrir esse daqui assistindo anúncio. Tá? Que mais que a gente tem pra ver? Estrada. Olha a estrada aí, pessoal. Mais um, né? Que eu vou pegar aqui assistindo os anúncios. Olha aqui, ó. A estrada de novo. Não toda resetada, mas, ó. Tem muitos itens que a gente ganha agora, ó. 10 garantido com Peter. 10 garantido com gato. Aqui o gato-mestre eu já tenho. Então, deve liberar alguma coisa que a gente já... Que a gente já... Ó, proteção. A maioria eu já peguei, né? Eles não colocaram tudo não, mas tá bom. Tá bom isso aqui. Eu vou receber tudo que eu posso receber, né? Que são os que não vem por anúncio. Não vou conseguir receber os de anúncio porque eu não tô com o pular anúncio, tá? E nem vou pegar por agora, pelo menos. Vamos ver aqui, ó. Tá aí. Tudo que eu peguei na estrada. Lembrando que eu já tinha pegado tudo, né? Então, a maioria dos itens não peguei. Só os que foram reformulados, tá? Tá bom, galera. Tá bom. Não vai reclamar, não. Viu até da Alice também aqui. Tá show de bola. Tá? Tá beleza. Depois eu vim aqui pra pegar esses outros 15 benefícios que sobraram aqui. Agora, o que mais que a gente pode ver, cara? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Vou upar o guardião agora pro nível máximo, tá? Agora o foco vai ser o guardião. Não pro nível máximo, mas pro nível 40. E quando todos estiverem no nível 40, eu boto o destruidor em área nível 40, tá? Assim como o atirador já tá nível máximo. Daqui a pouco a gente já... Até o final do ano, acho que a gente já tá com tudo completado mesmo. Vamos upar aqui. Ok. A Alice tá bem upada, hein, galera? Três maximizados, né? Esse daqui aumenta o dano em 36% ao seu adversário com 75% de vida ou mais. Pra ela não é muito funcional, não. Mas, obviamente, eu quero maximizar tudo dela, né? E aqui já tô quase nível 100. Já coletei todas as recompensas assistindo anúncio aqui também. Já a gente coloca nível 100. Tem tempo ainda, 41 dias. Agora vamos olhar as lendas, né? Ó, galera. Bizarro, né, cara? As lendas não tem mais nível. 3.700 de vida. Eu não sei se é mais do que o Ali, antigamente nível máximo, né? Eu não faço a mínima noção. E o dano também, ó. Eu acho que é menos, né? 100, 300, 800, 250, 350. Eu acho que é menos, mas vocês podem me confirmar. Galera, eu tô com 2.300.000 de gold. Eu vou olhar até no último vídeo. Ainda bem que eu gravei um vídeo antes da atualização acontecer. No que foi o vídeo anterior do canal a esse. Pra ver se eu ganhei gold. Eu acho que eu ganhei muito gold, tá? Eu não tinha 2 milhões e pouco, não. Cara, acho que eu tinha 1.600.000, não é não? Só se eu estiver maluco. Então, assim. Talvez eu tenha ganhado esse gold referente ao gold que eu gastei nas lendas, né? Então eu teria ganho aí, sei lá, quantos mil golds, cara. Conta de dezenas de milhares de gold. O que que é isso aqui? Hum... Ó. Exibe atributo básico e exibe atributo aplicado na partida. Qual que é a diferença aqui? Não entendi, não. Quem tiver entendido aqui, atributo básico e atributo aplicado na partida, comenta. Será que esse atributo aplicado na partida é por causa dos equipamentos aqui que eu tenho? Será que é isso? Pode ser, né, cara? É, mano. Galera, muito estranho as lendas não terem nível. Mas é a vida, né, cara? Não tem o que fazer. Agora, já foi, tá? É... Que outra grande mudança a gente pode... Vinte e nove minutos pro barrozinho aqui, que eu deixei antes da atualização começar. É... Que... Que... Que mais a gente pode ver, galera, de interessante aqui? É... Eu realmente não sei. Se eu esqueci algo, tá? Já comentei pra mim. O que que eu vou fazer nesse vídeo aqui, pessoal? É... Eu vou tá abrindo... Dá o que teve aqui. Como eu fiz com a Alice, tá? E aí, por isso, gastando essas gemas. Deixa eu olhar aqui as missões, se tem pra gastar, né? Ó, vença de brick, tal. Vença de brick é o que teve. Legal. Vença um, vença três, vença sete. Elimine. Trezentos. Vença em equipe juntos. Vença... Ó, vença uma vez em equipe junto, ganha mil de gold, né? Tá aí, ó. Pra galera que fala... Ah, não tem gold aqui, ó. Mil de gold é a mais do seu dia, tá, amigão? Aqui, ó. Realizar, invocação, despertar um, dez, trinta, cinquenta, cem, quinhentos, mil, mil e quinhentos, tá? Três mil. Aqui também? Não, aqui não. Mas tá bom. Só ali já tá valendo a pena, já tá compensando, tá? É... Ó, a galera já tá on aqui pra ver. Show de bola. A fonte também aparentemente mudou, ou não. Posso estar viajando. Mas eu acho que o jogo também eu tô sentindo ele mais leve, tá, pessoal? Bom, vamos abrir aqui da Octavia. É... A gente pode abrir esse três mil que abre trezentos, mas eu acho que eu vou... Esse de trinta é ruim, cara. Porque esse tiquetezinho roxo, ele é mais raro, ó. Por que que não? Por que que uns fica um tiquete roxo e outros tiquete verde, né? Eu não entendo isso ainda, não. Bom, eu vou começar aqui abrindo com a gema, tá? Três mil aqui. Ó, a gente ganhou coisa pra caramba. Beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É... Nos itens de evento. Já liberou todos? Cadê? Não, liberou cem só. Tem uns outros saindo aqui, ó. Três mil. Tem que ser dez desse, né? Tem que abrir. Então, beleza. Vamos lá. Vamos abrir tudo porque tem que fazer pra missão do evento, né? De qualquer maneira, galera. Então, vamos lá. Vamos abrir um, né? Dois. Três. Quatro. Cinco. Lembrando que aqui é trezentos esse treino de gema, enquanto esse daqui é trinta, tá? Então, aqui é, mano, dez vezes mais, tá? Seis. Eu acho que compensa, né? Só o gema só serve pra isso, né? Não é como se fosse outra coisa. Sete. Oito. A gente não vai conseguir abrir tudo aqui. Então, o resto eu vou abrindo aqui no roxo, tá? Vamos zerar os roxos aí. Vou deixar até no automático, né? Vinte mil de gemas. Se transformou em dois mil gemas em poucos segundos, né, galera? Que loucura, cara. Lembra que a gente tava acostumado a ser algo tão valioso? Acaba sendo um pouco triste. Não sei se vocês concordam comigo chegar nesse nível aí. Mas, beleza. Ó, liberamos já aqui dois mil. Trezentas gemas. Vamos abrindo esses daqui, né? Vamos zerar tudo pra fazer as missões aí do... Do evento. E é pra isso mesmo que eu seguro o gema aí. Agora eu não vou gastar mais. Mesmo que eu não tenha... Ah, Lefa, mas você não vai maximizar? Galera, eu vou juntando o gema, juntando tudo que eu posso ao longo da temporada. É, até aparecer uma missão de evento. Quando aparece a missão de evento, eu torro tudo. Até completar, pelo menos, ali a missão de evento, tá? É, tem um duzentos e vinte e dois gemas ainda. Mas vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Não completou os três mil. Então, eu acho que aqui não completou a missão também. Deixa eu olhar, né? Talvez eu já tenha completado. Não, completou já. Dois mil, deixa eu ver. É, não. Aqui ainda não. Ainda não. Aqui pegou o quê? Tá. É só vencer. Então, vamos terminar, né? Essa brincadeira aqui. Gastar aqui o restinho que a gente tem. De dez em dez gemas. Aqui a invocação automática. Nossa. Aí é doideira, pô. Pronto. Duas gemas aqui. Não liberei tudo ainda, mas é cem cartinhas da Octavia. Agora vai... Vai ser uma boa, hein? Caramba, não veio o shield, mano. Que é o que eu preciso. Caraca. Não, na verdade eu tô confundindo com a... Deixa eu ver aqui. O que eu preciso pra minha Octavia. O que eu tô usando pra ela? Tô usando... Nem sei se é o ideal, essa determinação indomável. Ou se é melhor o shield, né? Comenta aí, galera. Qual que vocês acham melhor. Dentre esses dois, tá? Eu acho que a agressão é o mais interessante mesmo pra se usar. Não sei. Comenta aí o que você acha, tá? Bom, vamos dar uma upada aqui. Porque upar aqui, galera, não gasta gold, não gasta nada. Então a gente sempre dá esse upgrade geral, né? Independente de qual lenda é aí. Pode ser uma lenda que você não usa e tal. A espadinha foi pro nível oito. Isso é bom demais, tá? Isso é bom demais. Bom, eu vou pegar a espadinha aqui, tá? A espadinha. São cem itens que a gente recebe. É, pô, cem itens. Então a gente maximizou aqui a nossa espadinha da Octavia. Tá nível nove. Legal. Agora a gente pode partir, né? Pra maximizar aí. Ou o determinação indomável. Ou o vigor, né? Enfim, dependendo do item que eu utilizar, tá? Aumento o dano. Isso daqui é de dano. Esses daqui não vou utilizar muito. É, né? Tipo, acho que essa agressão pra ela é o melhor realmente. Agora fica aí pro item defensivo, né? Se eu utilizo o que dá 14 de vida. No caso, 15% de vida a mais. Nível máximo. Ou esse daqui, né? Que obtém um escudo de 950. Toda vez que você revive. Eu acho que esse 950 que eu ganho toda vez que eu revivo. É mais do que esse 15% da minha vida, né? Acho que 15% da minha vida não dá 900 de vida a mais. Então acho que esse daqui necessariamente é maior. Não sei. Tenho que fazer o cálculo depois. E tem esse daqui também. O shield que dá 40% da vida, né? Recarga de 15 segundos também é muito bom. Talvez até seja o mais interessante a se usar. Não sei. Comenta, galera. O que vocês acham? Vida? Vigor, no caso. Vento novo. Ou determinação indomável. Ou escudo de ataque. Qual vocês acham melhor pra minha Octavia? Beleza? Aqui a gente já liberou mais. Tá vermelhinho. A gente já aperta. Tá? É... Vamos pro guardião. Como a gente tava... Esse daqui faz o que mesmo? Talvez eu coloquei esse, hein? Deixa o guardião por último, né? Não sei. Vamos liberar o guardião, vai. Vamos upar. Aqui vamos upar os dois, vai. Vamos intercalando entre um e outro. Né? Colocar mais ou menos os dois no mesmo momento. Ou no momento próximo. O nível 40 que é o que sobrou. E... Vambora que não tem necessidade de... De ir mais. Ok. Aqui a gente vai liberar isso daqui também. Galera, outra coisa, tá? Todo dia joguem uma partida com seus amigos. Com um amigo pelo menos. Uma partida. Porque você vai ganhar 100 de gemas. A Lef é muito pouco, eu sei. Mas ao longo de uma temporada é 4.500, né? 45 dias. 100 de gemas por dia só ali. Tá? Então você vê como o negócio a longo prazo funciona. Então, galera, é isso, né? Acho que não tem muita diferença além disso na partida, não. Acho que dentro do game não mudou nada. Então, só pra trazer um vídeo pra vocês mesmos do upgrade, tá? Até o próximo vídeo.